Informações sobre um acidente envolvendo um cavalo. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina resgatou um cavalo de grande poste que havia caído em uma vala de aproximadamente 2 metros de profundidade. O resgate ocorreu em Biguaçu, no Santa Catarina, cerca de 25 km de Florianópolis na última semana. Para tirar o animal do córrego, os militares contaram com o auxílio de uma máquina escavadeira e depois içaram o animal. A corporação confirmou em nota que o equino não sofreu ferimentos mesmo com esse acidente que acabou assustando todo mundo. A brigada não informou o destino do cavalo ou se o dono foi identificado. Ainda bem que conseguiu sair com vida o animal.